Eu não compro hidratante, eu não tenho creme, a única coisa que eu uso quando vou à praia é protetor solar. Fora isso, eu não tenho creme, não uso antirruga, eu tenho assim, eu sou totalmente zen para essas coisas. No dia que começar a precisar mesmo, eu acho que eu começo a usar, mas enquanto isso não vou usar não.